Eu sou da cidade de Pirassununga, interior de São Paulo E nós fizemos um trabalho super legal no bairro de Itupeva Aqui na cidade, é um bairro rural afastado da cidade Eles não tem tanto acesso assim E a gente foi lá levar um pouco de alegria Fomos no ano passado No final do ano, próximo ao Natal A gente levou vários mantimentos Brinquedos, presentes Até itens de higiene Para alegrar Olá, que bom! Bom dia! É seu então? Você se comportou? Sem certeza Risada, não sei se é assim ou não Mas ele não queria presente, ele queria uma enxada para ele trabalhar Enxada, criança trabalhando, não é legal, né? Mais palma! Feliz Natal, Cauã! É! 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 Amém. Amém. O meu nome é Jéssica, sou de Piraçunuga também, e fui participar dessa tarefa, que foi muito linda, né? E foi muito gratificante, porque se você visse a alegria quando a gente chegou, que a gente foi no carro em cima, né? Numa chaveira, então a gente chegou buzinando, e vê a alegria, o brilho nos olhos dela, na hora que elas viram a Mamãe Noel e o Papai Noel, nossa, elas ficaram super contentes. Foi, assim, gratificante demais, né? Foi bonito de se ver. E o mais legal de tudo foi a alegria delas. O que é mesmo? O que é mesmo? Para o que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? Amém.